Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal, meu nome é Samuel Valentim E como vocês estão percebendo Agora tem até claquete nos meus vídeos Pois é A gente fala em pé duro, a gente está falando de natureza A gente está falando Não, agora eu fui Agora eu fui, nombrou, nombrou Criação de pé duro Pessoal, criar pé duro é criar ave Ok? Então, a criação de pé duro Não deve ser meia mostrezada Parabéns por você do cara aí Não, peraí, você fez cara aí Não, você fez, né? Pessoal, uma questão Muito importante Criação de pé duro É criação de canário Do mesmo jeito São aves, é a natureza Então, pessoal, não vamos Fala isso aí, velho Tchau, tchau Tchau, tchau